Boa noite pessoal, vamos para mais um informativo TEC 2 Agro de Cotações, aqui você fica por dentro dos valores da arroba do boi, soja e milho, esse informativo é disponibilizado de segunda a sexta-feiras. E tem um oferecimento da Solid Benefícios, proteção veicular para sua caminhonete, carro e caminhão, proteção 100% da tabela FIP, e perfil livre. Ouro Branco Nutrição Animal, representante autorizado tortuga, sal mineral, rações e muito mais para sua fazenda. Safra Sul, insumos agropecuários, toda linha de balanças para gado, tronco e uma linha completa de eletrificador para cerca elétrica rural. Ouro Branco Nutrição Animal, representante autorizado tortuga, salário e caminhão, proteção e um dos valores da sua caminhão.